Fala rapaziada do Whatsapp, tô aqui no jogo chamado Gods of Sand É... e bora começar aqui né Eu não tenho, não sei, não tenho base Do que que pode ser esse jogo Mas é isso aí, eu acho que esse jogadinho youtuber É... eu não sei bem de quem é Mas parece que tá muito bem feito Então meus parabéns aí pra quem fez E é isso aí, vamos lá, acordar Será que é tipo um RPGzinho? Eu vi mais ou menos como é que era mano Eita diabo, o cara já tem um... Tá, eu posso andar e eu posso olhar, vou andar Ai, leu... É... dá um chute Ah mano, ele esquivou Toma Nossa, tomou Nossa, deu... Foge Toma um chute Toma um chute Mano, ele vai me matar já O que é o olho? Oxi Ah, vou levar só um Tá, só dá... Eu morri Rá, e essa foi minha lição final pra você Sua ingenuidade matou esse homem E pra quê? Só pra você alimentar o seu ego O fato é que a sua raça é tudo igual Vocês só enxergam o que convém Caraca Acho que não tinha como matar ele né Eu nem vi o que eu ganho Acho que eu ganhei 100 moedas Quero contratar outro homem Nikolai Sérgio É, vou pegar ele vai Vou pegar ele aqui Ó, eu posso comprar outro Hum... Esse aqui também Esse aqui mano Isso aqui é o que? Vitalidade né Treinar vitalidade nele Nikolai Ele vai treinar força Tá Deixa eles treinando aí Até dar uma dor Ver aqui as arenas Não, isso aqui não vai nem a pau Mano Ok, isso aqui ó Duas gangues estão disputando pela mesma quebrada A mais antiga tem um membro legais prontos para uma... Ah! Deixa eu tentar fazer uma missão Ó, essa aqui eu tenho... Eu tenho mais chance né Enviar gladiador Será que eu consegui? Como é que eu vou saber se meu gladiador tá... Tá vivo? Ah, acho que ele tá treinando lá Como que eu... Ah, tá aqui ó O que que eu passo? Próximo dia Bora ver se ele vai voltar vivo o outro Ei doido, ele não tá voltando não mano Cadê esse homem, meu Deus? Mano, eu vou tentar ir pra cidade E eu vou tentar comprar uma armadura Ou alguma coisa do tipo Pra me deixar com status melhor Ela que faz o que mesmo hein? Ah, ela comprou... Oh, um varapau Um pedaço de pau com pregos velhos enfiados na madeira Uma arma bem perigosa Se você levar em conta o risco De pegar a doença da ferrugem Tétano, né? Ah, mas de duas mãos Dão mais 20% de força Ao usuário Enquanto equipadas Ó, foi barato Nice Tá, deixa eu ver o que que eu posso comprar aqui Camargo de algodão Boneco de madeira Ó Isso é bom, mas eu não tenho dinheiro Só coisa cara velho Vou comprar coisa com ela aqui velho Braçadeira de pano Dá um de defesa Eu vou comprar esse aqui velho Agora eu tô quase nada de dinheiro Hum... Mano, é muito da hora esse jogo Eu só não... Eu só não sei jogar ainda direito Eu vou voltar o Ludus E vou tentar ir em alguma batalha O meu outro nem voltou, véi Tá, eu tenho que ir nessa aqui primeiro Ah, ele vai... Ah, ele volta em um dia, ó Tá, qual a chance de eu ganhar desse aqui? Como que eu vou bater uma arma no meio? Tá, eu botei isso aqui Uma canga Oxi, eu não tinha comprado uma arma Calma, eu vou tentar comprar de novo, mano Com ela Compra Tira de couro Vamos ver se ele se dá certo agora Vou deixar ele treinar aí Vou deixar ele treinar Ó, depois de dois dias fora A Nicolai Lanz voltou com sucesso Saiu a notícia de que a missão resultou em sucesso Você recebeu 98 moedas de ouro Caraca Fui nessa idade Você comprou uma arma agora Não, não Vou me preparar ao máximo Que é isso? Trapos de pano Turbante Hum... Vou pegar outro desse, vai E vou... Comprar um boneco de treinamento Que é isso? Fazenda de porcos 125, deixa eu quieto Nossa, olha o tanto Aumenta 50% Deixa eu ver o que ele tá treinando, inclusive Força, né? Ele não é muito forte mesmo, não Vou deixar ele treinando bastante E a vitalidade dele Que a força dele já tá de boa E vou equipar nele aqui isso aqui Agora ele tem uma caninha, pronto Que que é isso? Sair do Luz e visitar a cidade, não Mas que é a mesma coisa pra ir pra cidade? Isso, a cidade, a cidade 64, 74 São dois dias Esse aqui é só um dia Vou arriscar, mano Ah, esse aqui é dois dias Vai, eu vou enviar Nossa, velho Ele tem quatro de vida só Eu vou passar mais um dia Ó, dia do pagamento Suas 29 moedas não foram o suficiente Para cobrir seus custos semanais De gladiadores Você repara que seus homens Não estão felizes Como essa é a primeira semana Eles relevam Claro que eles vão levar Suas poucas moedas Mas, pelo menos Ninguém abandonou seus Luzes Dessa vez Putz, velho Tá, como eles aguentarem Eu vou passar mais um dia Porque o outro já vem GG Eu não tenho dinheiro pra comprar nada mesmo Tá alguém quanto? 98 98, tá É, são 29 moedas, né Então Tá, acho que eu vou ver a cidade Vou ver se eu compro alguma coisa Pra fortalecer mais aí Mas, não sei não Comprar o turbante Ó, esse aqui Nossa, deixei 40 Vou voltar o Ludos Vou equipar esse aqui, mano Agora com isso aqui Tá aí, bufo Na verdade, eu vou botar um turbante nele Tá aí, pronto Tá, ele tá Ele tá bem Ó, mano Ele tá com 5 de vida, velho Tá, eu vou Mano, eu vou tentar Bota ele aqui Vamos lá Ai, mano Tomara que dê certo Será que vai ser o mesmo cara? Não, é outro Tá Toma Tomou uma Ó Toma Ah, ele tira pouco Ah, vou matar já Matei Isso Caraca Anton Poupilus Derrotou Eu não sei o que, ó Próximo oponente Gladiador desconhecido Pera, será que eu tenho que continuar? Não, 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 não Eu não queria, não O que é isso? Habilidades Nenhuma Inventário Não Esse level Só um crítico Mais um Eu mato Nossa Caraca, mano Meu bicho tá forte mesmo, velho Ó, vitória Caraca Nossa, muito massa Muito massa Vamos ver o que ele tá treinando Tá treinando força ainda, né Esse bicho não fica forte Porque eu fico só mandando eles nas missões Mano, eu gostei realmente desse jogo É muito bom Vamos ver o que tem de arma Mesmas coisas Oh, não, peraí Um bordão, ó Dá seis Cinco Vou pegar isso aqui, ó Ó Ah, muito caro Deixa quieto Vou voltar pro Ludus e vou batalhar já Deixa eu passar mais um dia, vai Só pra ver o que dá Como é que tá? Nossa, tá seis já, velho Tá, eu vou deixar bastante ainda Será que tem como equipar isso aqui? Ó Lombreira Acho que era bom comprar outra, mano Vou comprar outra daquela pra deixar ele Ele, tipo, fortão Tira de couro Ah, não Isso aqui é arma, né Ó Uh, isso é bom, ó Seis Cinco Mas Vou pegar isso aqui, vai Pera, esse aqui dá quanto? Cinco de dano Esse aqui dá seis Tá Agora sim mesmo, vai Eita, ele tá cansado Putz Eu tenho que upar ele aqui, ó, mano Vixe, ele tá mó fraco ainda, ó Eita, diabo Item, armadura Já tem isso aí Tá, mano Fica aí, só mais um dia Porque eu quero usar ele aqui, mano Senão eu vou perder Certeza que o outro nem treinou muito Tardatório médico Não precisa estar recuperado e pronto pra lutar novamente Ah, então é agora, meu amigo Bora nós Bora lá, bora lá Tomara que dê certo Tá, vamo lá Toma Nossa Vai morrer já Tomou Otário Morreu, meu filho Eu vou só um Anto Pompilus Tá, vamo lá Gladiador desconhecido Esse aí vai morrer já, mano Vamo aqui Eita Eita Nossa, vai morrer Só mais um Nossa É, meu amigo Tome Vitória de novo Pensei que ia ter outro Tá, vamo lá Vamo lá Eu queria que ele upasse, mano Tipo, quando ele Enquanto ele luta Será que ele tá cansado? Já, ele tá descansando Mano, eu tenho que evoluir esse Nicolai aqui Vitória de novo Ah, tá aqui, ó Armadura Comprar um turbante Isso aqui Isso aqui Tá, não vou Não vou gastar mais nada, não Sim Tá, depois eu Depois eu chamo o outro Vamos ver como que ele tá aqui Tá aí, meu filho Bicho todo equipado, ó É doido, né Eu acho que eu vou botar ele pra upar É força agora, mano Tá, vou passar um dia Tá, de manhã cedo Enquanto o seu único gladiador está aquecendo Você escuta alguém esmurrando A já danificada porta do Ludos Antes que as tábuas mal presas Começassem a quebrar Você rapidamente abre a porta Revelando um homem Magro vestido alguns trapos E segurando uma longa vara De madeira Na sua mão esquerda Você é um novo cara Digo mestre Certo Eu tenho te visto andar pelos mercados Nesses últimos dias Você já deve ter reparado Que eu sou um poderoso gladiador E eu tô aqui em meu próprio nome Para aceitar seu desafio E receber meu prêmio É, você ainda não entendeu Né, não Bom, nós gladiadores iniciantes Precisamos fazer o nosso nome Antes de ser aceito no mercado É, a gente precisa vencer Contra algum gladiador Que esteja carregando O nome de um Ludos Então pensei que poderia ser mais fácil Fazer isso num Ludos novo como o seu E não sou, só eu não Tem mais um monte de guerreiro Esperando pra ser chamado aqui Se você estiver aberto a isso Eles todos vão vir aqui E não vai E não vai ser de graça A gente pode ganhar Renome Mas você pode tirar Uma boa grana disso No meu caso Eu trago 50 moedas de ouro No meu bolso Se seu homem conseguir vencer de mim Elas são todas suas Mas Eu não tenho intenção de perder Então vamos começar Tá, bora Eu vou começar Não tô nem aí Vai ser aqui mesmo Tá Precisa estar de perto, velho Nossa, o Lula empurra um Nossa, levei Nossa, levei muito Nossa, mano Ele vai me matar Vou levar Morri Ah, não Morri Ah, não Eu morri Ai, meu Deus E o Clive foi derrotado Por Lerdos Putz, Lerdos Lerdos matou Se eu tivesse mandado Menos o outro Mas ele ainda está respirando Ah, graças a Deus Ah, não Tudo bem, né Foi só um treino assim Ah, mano Eu não acredito não, mano Tá menos descansado Ah, ele tá grave Precisa de 3 dias Esse aqui precisa de 1 dia ainda Eita, tá complicado Viu aqui Tá, bora lá Vou botar pra dormir aqui Ele vai ser o dia de pagamento Ó Antônio Pobis tá pronto Recuperado pra lutar novamente Eita Você distribuiu um total De 37 moedas de ouro Entre todos os gladiadores Pagando cada um De acordo com o seu valor Tá Ele já tá 9, ó Inclusive Skills Uh O que que é isso? Aumenta agilidade Destreza Ponto fraco Seus ataques críticos Agora são 2 vezes de dano 2 vezes de dano Empurrão Mantra Olha Murro pesado Pernas poderosas Ah, é com dinheiro, ó Concentração Aumenta agilidade Destreza Em 20% No resto da batalha Hum Eu não sei, velho Se é bom O que que é bom Pra upar nele aqui Ó, esse aqui é bom também Murro pesado Eu tô em 3 de 2, mano Pega esse, vai Murro pesado Tá aí, Vral Tá, tá abaixo já, né, mano Tá, mano Eu tenho que ganhar Alguma batalha Deixa eu ir aqui nessa primeira aqui Tem como Só pra Só porque eu vou ganhar certeza Só pra farmar dinheiro, né Se aproxime Tome Eita, eu tô atordoado Pra usar uma habilidade Filho da mãe Vou matar ele assim mesmo Ué, Deus Morreu Tomou Tomou Tu é doido, né Nossa, ele luta Que nem eu Tomou Ai, filho da mãe Nossa, ele tá defendendo tudo Filho da mãe Aê Consegui Nossa, mano Essa aí foi difícil, viu Mano Ah, não Ah, não, mano Ah, vai pra merda Por favor, ganha Nossa, se eu ganhar dele, vai Matei Uhuhu Nossa Extintou de incêndio Até liberar essa conquista Que da hora É, meu parceiro Tá aí Uma nova arena foi desbloqueada E eu recebi uma tocha Ah, não Eu acho que é a lança dele de fogo Que da hora Vamos ver quanto é que tá Tá nove ainda Skills É, meu parceiro Foi muito massa Descanso profundo Ah, todas Vai ser 42 agora Putz Vai ser o chute, então Deixa eu ver se tem alguma coisinha Pra comprar Que agora é 37 moedas, mano Uh, da hora Eu nem vi quantos que ela Quantos danos que ela dava Deixa eu voltar aqui Pior que é muito bom, mano Esse jogo Oxi, eu não comprei Eu comprei aquela arma de fogo Cadê? Oxi, eu tinha comprado Não tô doido Ah, eu vendi, mano Nossa, eu sou idiota Ah, velho Putz Que pariu Não acredito não, mano Que eu fiz isso, não Eu vendi a droga da arma Nossa, mano Eu tô triste agora, ó Vou tentar recuperar Sei lá Nossa, velho Que tristeza, mano Mano, eu quero pegar essa desgraça Dessa lança, velho Eu vou pegar agora Nossa senhora Que usar Ah, mano Eu vou perder, velho Tinha acima no item Já era Defende, maluco Ah, levei Morri F Nossa Defende Ah, morri Ah Não Não, eu vendi Minha lança e perdi Foi tudo desgraça Tá, mano Esse foi Gods of Sins É, muito obrigado Se você está aqui E tchau E tchau E tchau E tchau Legenda Adriana Zanotto